E aí, beleza? Com vocês, velho Brian. Vamos lá então dar continuidade aqui em Spider-Man, cabeça de teia, estamos no Acredito Eu, que seja o último episódio, episódio número 13 agora da nossa série, né? Quero agradecer a todos aí que estão acompanhando até aqui. Se não é inscrito, aproveita aí, já se inscreve, já fortalece o canal, já deixa aquele velho like pra dar aquela velha força. Se já é inscrito, já conhece, então deixa o velho like pra dar aquela velha força e vamos embora de Spider-Man. Estamos aqui na missão Pax in Bello. Vá até o laboratório de Octavius. Aviso, é a sua última chance de aprimorar equipamentos e habilidades antes do fim da história. Caraca, que aviso, hein? Então vamos lá, vamos ver nossos equipamentos aqui. Tá tudo melhorado. Esse aqui não. Não posso nem melhorar. Também não, fichas de base, ficou faltando. Então vamos embora. Caraca, estamos todos rebentados. Aí sim, vem a parte científica de velho Peter. O que é isso, cara? Caraca, que traje é esse? Top, velho. A CIDADE NO BRASIL 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 e aí você vai a droga o spidey e aí e aí e ai joga pera aí tem alguma coisa errada aqui é indisponível nessa missão velho meu negócio de ai ai droga vou morrer eu já sei o que eu quero agora saia na minha frente droga vão morrer Pega ele, Spyder. Vem, tiroso! Ele não tem voto! Só fala mentira! A hora já chega! O que ele tá fazendo? Ai, droga! Pega, Spyder, por favor! Pega lá! Droga! Ih, quebrou meus lançador de teia! Mas que decepção! Caraca, quebrou a máscara! Porca! Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter. Mas você não me ouviu! Você sabia? Não vou te deixar vencer! Isso é muito importante pra mim! Não mais do que é... Pra mim! Ah, droga! Estamos sem lançador de teia! Você não sofreu como eu sofri! Caraca, que batalha! Tô sem lançador! Você não sofreu como eu sofri! Ai, droga! Toma! Que massa, véi! Que toque! Toma! Toma! Toma, seu miserável! Espanca ele, Peter! Ai, sai! Que batalha linda, véi! Que batalha épica, véi! Que batalha épica, véi! Então eu acho que você vai ter que se salvar sozinho! Não quero, caralho! Sai! Esquiva dele, Peter! Vai! Não! 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 Toma! Ah! ARGH! Achei o Guia mudar o mundo! Achei o Guia mudar o mundo! ARGH! 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 Parece cansado! 세io casado não! Sacada ou não!? Não sou machucado! перatic... Garra dele Droga, estamos sem lançador Zorra Se você quer mudar o mundo Você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis Eu não poderia concordar mais Não 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 Caraca, quebramos ele todo agora Peter Eu te via como um filho Devia saber que se voltaria contra mim Como todo o resto Contra? Contra? Eu te dou a trava Sua mente Sua consciência Querendo ajudar os outros Você não desistia nunca Porque homens como nós Têm um dever Uma responsabilidade Usar nosso talento a serviço dos outros Mesmo que ninguém reconheça Devemos fazer o melhor Para quem é inferior Eles entendendo ou não Não Juntos Se você me ajudar Não cair nele Não cair nele Garantir que você receba ajuda Não Se eles me prenderem Vão pegar meus braços Nesse corpo Inútil Por favor Peter Não era Não era eu Você disse Que nunca me abandonaria Você prometeu Lembra? Caraca Que situação De Peter E é claro Você pode ficar tranquilo Sabendo que eu vou Guardar seu segredo Faz o que achar melhor Doutor Só podemos fazer isso Peter Mesmo que machuque muito Peter, onde você vai? Peter É viável Mas precisamos da amostra toda Para produzir mais doses Vai demorar muito Algumas horas Um dia talvez E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante Para curar os outros Vou te dar uns minutos Caraca Deixa eu ver A senhora vai ficar bem Eu tenho a cura bem aqui Tire essa máscara Eu quero ver o meu sobrinho Zorra Tinha meio sabia Caraca Caraca Já faz um tempo Eu não queria te preocupar Preocupou E eu estou tão orgulhosa O Ben também estaria Você salvou tanta gente Eu não sei o que fazer Você sabe sim Você sabe sim Boa Caraca 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 Vem Caraca Caraca Eu não sei o que SA Caraca E aí É Eu não sei o que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Oi, Mary Jane Watson, editora associada. Parabéns. Obrigada. Eu sabia que ia conseguir. E você? Já achou um emprego? Ah, não, mas... Eu já te atendo, querida. Valeu. Eu andei pensando em mudar de área. É, acho que eu vou virar chefe. Desculpa, não é quem... Você é cientista. E é bom. No meu último projeto, eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade. Então... É... Bom... Você faz mesmo um curry delicioso. Eu sei. Mas eu tô melhorando os bolinhos. Vai acampar? Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah... Sabe... Você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não, quer dizer, quer dizer, sim, tipo... Não, não, eu não quero. Ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Caraca... Nem eu. Ai, até que enfim, véi. Então é isso aí. Chegamos ao fim. De velho Spider-Man, velho Peter Parker. Cara, foi um final... Muito top, né? Uma batalha... Intensa, uma batalha linda. Na parede do prédio... Contra Octavius. Mesmo tempo que foi uma batalha... Top empolgante. Teve um momento mais triste. Que eu já joguei em qualquer outro jogo, cara. Morte. Da Tia May, cara. Isso... Foi marcante. Então... Valeu aí. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom a todos que acompanharam a série até aqui. E até a próxima série. Não esqueça que vai ter Red Dead Redemption, dia 26 agora, né? De outubro. Vamos fazer uma série também completa do game aqui no canal. Então, não perca. Não é inscrito? Se inscreve aí. Aciona o sininho pra não perder o lançamento de Red Dead Redemption. Valeu! Bom, eu não sou especialista nem nada, mas... Eu acho que depende do jeito que você convida. Eu fico muito nervoso. Então, onde a gente põe isso? Aqui tá bom. Certo. Aí, Pete. É. Eu tenho que falar com você sobre uma coisa que eu não posso falar com a minha mãe. O que foi? Bom, é... Ele vai contar da aranha. Eu acho que é melhor eu te mostrar logo. Não. Não, 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 não. É bizarro, né? Nem tanto. Caraca, velho. Que massa. Muito massa. As cenas... Sempre vai ter. Igual filme, cara. Depois dos créditos, aparece alguma coisa. Então, é isso aí. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu te amo, filho. Tchau, tchau.